Hora das mensagens, pegue o seu celular, mande a sua mensagem, qual bairro, qual cidade você está falando, que eu vou ler aqui no telão. Vamos para a primeira? Valber, vem comigo. Boa tarde, Saulo. Aqui é o Francisco Noé de Teoflotone, passando para desejar a todos uma excelente semana. Obrigado, Francisco Noé de Teoflotone, no Vale do Mucuri. Obrigado, querido. Obrigado pelo carinho da audiência. Próxima mensagem. Outra mensagem, Valber. Vamos lá. Boa tarde, Saulo. Tudo bem? Sou a Eunice Castro, também de Teoflotone, região central. Gostaria de te pedir para mandar um alô para mim. O Balanço Geral é o melhor jornal com a melhor equipe. Vocês nos trazem todas as informações que precisamos. Obrigado por existir. Eunice Castro, balança aí, miguinho. Larga o celular, miguinho. Balança. Dona Eunice Castro. Dona Eunice Castro. Dona Eunice Castro. Ô, Eunice. O Lamonier estava no zap zap aqui, Dona Eunice. Por isso que ele demorou. Balança, Dona Eunice Castro, de Teoflotone, no Vale do Mucuri. Obrigado pela audiência. Obrigado pelo carinho da audiência. Próxima mensagem. Olha só. Boa tarde, Saulo. Sou o Tiago. Saulo, mando um beijo para minha sogra, Dona Betânia. Eu amo ela e ela te ama muito. Tiago Almeida. Um beijo. Um beijo para a sogra do Tiago, a Dona Betânia, que está assistindo o Balanço Geral. Muito feliz de saber. Obrigado, Tiago, pela mensagem. Obrigado, Dona Betânia. Amo a senhora também. Um abraço para todos que estão assistindo o Balanço Geral. Tiago Almeida e a sogra dele, a Dona Betânia. Próxima mensagem. Boa tarde, Saulo. Me chamo Cláudia. Mando um abraço para nós em São João, uma evangelista. Vocês são nota mil. Cláudia de São João, uma evangelista. Aqui no Vale do Rio Doce, pertinho de Guaiães. Cláudia de São João, uma evangelista. Obrigado pelo carinho da audiência. Um abraço, Cláudia. Próxima mensagem. Boa tarde, Saulo. Um balanço para todos da TV Leste e toda a equipe do Balanço Geral, onde a notícia é levada a sério e a redação é excelente. Nota mil para todos vocês. Sou a Vanusa, do bairro Caravelas. Governador Valadares. Obrigado, Vanusa. Obrigado pelas palavras. Se dirigindo aqui a TV Leste e também a todos os meus colegas do departamento de jornalismo da TV Leste. Vanusa, do bairro Caravelas, aqui em Governador Valadares. Próxima mensagem. Boa tarde, meu amigo Saulo. Olha só, Dona Patrícia Prado de Ipatinga. Continue orando por mim e por minha família, amigo. Estamos orando por vocês também. Obrigado, Dona Patrícia. Está ela aí, a família dela, o esposo dela, a irmã dela, provavelmente, e também os filhos da Dona Patrícia Prado de Ipatinga. Que Deus abençoe você, a sua família e toda a equipe do Balanço Geral. Balança Ipatinga, balança, família Prado. Dona Patrícia, obrigado pela mensagem. Muito feliz de rever a senhora aqui na foto, viu? Obrigado pela audiência de toda a família Prado em Ipatinga, no Vale do Aço. Dona Patrícia Prado. Próxima mensagem. Oi, Saulo, boa tarde. Olha só, eu sou o Marciano de Bom Jesus, de Bom Jardim, em Ipatinga. Saulo, eu estou bonito na foto? É claro que você está bonito na foto. Meu amigo Marciano de Ipatinga, o bonitão de Ipatinga Marciano. Obrigado, Marciano. Um beijo no seu coração. Obrigado, querido. Sei que você assiste o Balanço Geral. Sei que você assiste também o MG Record. Obrigado, Deus te abençoe. Ô, Marciano, continua orando por mim, viu? Quando você for na igreja. Obrigado, querido. Um abraço para você.